Quem acha que aqui merece um ar-condicionado, levanta a mão! Pro Leonardo! 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 Quem é o mais pedrinho de Macaela? Tocinho! Entregou! Opa! É que mais tola, o dinheiro é o Tromão! Faz falta, porra! Porra! Ai meu Deus, Jesus! O cara é Thiago Santos ali na jogada? Ó, o maluco correu pra caralho, o maluco! Madrão, quero saber se você vai ter feito de comemorar comigo quando sair novo! Vai, meu avô! Já to comemorando aqui! Pode conseguir! Vai, meu avô! A Larissa a gente não vai bater na mão! Hã? A Larissa a gente vai bater na mão! O que é isso, meu Silvio? Quero ver vocês correram, Marquinhos! Marquinhos, porra! É agora aí! Vai, Marquinhos! É agora aí! Bota pra dentro, Marquinhos! Ué! É agora! Meu Deus do céu! A minha vantagem só tem o peso! O que é que o senhor tá correndo? Contra-ataque grande de atosão! Tira a porra! Desgraça! O cara corre muito leve! Eu tentei! Não ser moleque com você! Eu tentei! Mas quem não erra em 2023? Marissa! 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 Ola! Ai, Martins! Ele mesmo, vai lá! Chama, Samu! Chama, Samu! Desde 97, Guajú, toma! Fio, pare! Fio, pare! Fio, pare da Rucuzinho! É o Matinho da TV? Fio, pare! É uma hora! A 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 Vai continuar! Vai continuar! É uma desligação! É uma desligação!